Conversa com meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã A conversa que faço com você tem uma característica muito simples mas ao mesmo tempo importante para a minha vida é o momento de fazer uma comunhão da minha alma como bispo De origem, eu sou de Minas Gerais de uma cidade próxima a Belo Horizonte chamada Nova Lima Eu nasci em 1950 no dia 26 de maio de 1950 Meus pais se chamavam Alberto e Maria Meus irmãos que estão presentes aqui em Belém comigo nesses dias se chamam Fernando e Dirlene Eu tenho alegria de ser filho de uma família católica e de ter sido marcado justamente pelo apoio da família e o apoio da minha comunidade de origem especialmente através da oração do povo de Deus Como vocês sabem Nessa semana eu agradeço a Deus pelos 25 anos de minha ordenação episcopal Fui ordenado bispo no dia 6 de julho do ano de 1991 E louvo a Deus por tudo aquilo que ele fez nesses 25 anos de meu ministério episcopal Algumas pessoas fazem perguntas sobre o caminho que eu percorri na vida E é para glorificar a Deus que eu partilho com vocês Porque a conversa com o meu povo faz com que nós sejamos uma família Muito criança Estava com 4 anos Eu pedia aos meus pais para fazer duas coisas Eu queria ser padre e fazer a primeira comunhão Na minha cabeça de criança Talvez o ser padre passasse na frente Depois eu entendi Que não era assim Levaram-me para conversar com o meu paroco Alguns anos depois Eu sucedia esse padre na paróquia Na conversa com ele Ele respondeu aos meus pais Que eu tinha que crescer um pouco Para depois entrar para o catecismo E mais tarde Quando fosse a idade certa Poderia ir para o seminário No domingo seguinte Após a missa Eu escapulhi de meus pais E fui atrás do padre Cheguei à sacristia Eu tenho essa imagem bem clara em meu coração Puxando a batina do padre Eu quero ser padre Fazer a primeira comunhão E ele é claro Começou a me repreender Chegam meus pais Solícitos Tentando se desculpar E me levaram embora Domingo seguinte Outra vez Fugi dos meus pais E fui parar na porta da casa do padre Quatro anos Atravessei a rua E fiquei na porta da casa do padre Quando ele chegou Para tomar café Eu disse Eu quero ser padre Fazer a primeira comunhão Minha cidade Hoje é uma cidade maior Mas é uma cidade bem pequena Do interior E aí chegam meus pais Correndo Preocupados Porque sentiram que eu estava Incomodando o padre Ele mesmo me contava isso Depois Quando passou o tempo E ele me disse Então está bem Levem para conversar Com dona Nicota Foi a minha catequista Catecismo na época Era de um jeito diferente Se ele conseguir Aprender o catecismo Ele pode fazer a primeira comunhão Levaram-me a catequista E eu aprendi o catecismo Antes dos outros meninos Resultado No dia 26 de maio De 1955 No dia que eu fazia 5 anos Eu fiz a minha primeira comunhão Conto-lhes isto Para dizer-lhes o quanto A Eucaristia Marcou a minha vida E quanto devo ser agradecido Pelo fato De tantos anos depois Exatamente Nas vésperas Do congresso eucarístico Eu completo 25 anos De ordenação episcopal Comecei a comungar Digo mais uma vez Para a glória de Deus Não tem uma comunhão Na vida Que não tenha sido De muita clareza Da presença real De Jesus na Eucaristia Logo em seguida Dois anos depois Ou um ano depois Chega para trabalhar Na minha cidade Como vigário paroquial Ajudando o meu parco Um sacerdote Que posteriormente Veio a ser Meu padrinho de Crisma Chamava-se Padre Rafael Martins Uma pessoa que marcou Profundamente a minha vida E este sacerdote Apoiou a minha vocação Cultivou-a Depois de alguns anos Ele foi transferido Justamente para o seminário E quando eu entro Para o seminário No dia 27 de fevereiro De 1961 Tem essas datas Gravadas no coração Fui recebido Justamente por aquele Que era o meu padrinho De Crisma Que tinha acompanhado Apoiado a minha vocação Entrei para o seminário Imaginem Eu pensava Quantos anos Vou passar aqui Porque Eu estava terminando O então quarto ano primário Começando O chamado Ginásio E aí Eu fui para o seminário Comecei a estudar E devo dizer Queridos irmãos Queridas irmãs Que eu saí da minha casa Para não voltar atrás A minha decisão Só Deus explica Como uma criança De 10 anos Tivesse no coração Esse desejo Tão firme Não era mérito meu Passam os anos Continuei a estudar Volta de 1971 Eu estava já na reta final Do tempo de preparação Para o sacerdócio Eu me lembro Que meu parco Me disse Um dia Olha aqui Nós tivemos 15 seminaristas O único que perseverou Foi você E devo dizer-lhe agora Sinceramente Mudei o meu conceito Mas você Era o único Em quem eu não acreditava Os outros eram filhos De famílias mais piedosas Do que a sua Sua família católica Mas os outros Tinham pais e mães Mais piedosos E eu disse Pois é pátria Deus vê como ele quer Dois anos depois Esse sacerdote Não permaneceu mais Na cidade Depois de 27 anos De paroquia Eu estava para ser Ordenado diácono O arcibispo de Belo Horizonte Me disse Olha não tem padre Para a sua cidade Com 22 anos Eu assumi uma paróquia De 30 mil habitantes Ainda como diácono Um ano depois 15 de agosto De 1973 Eu fui ordenado sacerdote Tinha 23 anos Tudo na minha vida Aconteceu muito cedo Não por mérito pessoal Mas pela graça de Deus E comecei a trabalhar Como sacerdote Graças a Deus As coisas se encaminharam Muito bem Mesmo sendo paro Para a minha própria terra E alguém disse Que ninguém é profeta Na própria terra Mas as coisas Se encaminharam Muito bem Graças a Deus Em 1976 Eu saí para fazer A escola sacerdotal Do movimento Dos folclores em Roma Passei ali E sete meses E sete meses Intensos De uma experiência espiritual Fortíssima Quando voltei Pensei que permaneceria Tranquilo ali Na minha paróquia Mas o bispo Me chamou e disse Você vai ser reitor Do seminário Outra vez As coisas Uma idade Muito precoce Com 27 anos Eu fui nomeado Reitor do seminário De Belo Horizonte Entre várias funções No seminário Eu trabalhei 11 anos Formando sacerdotes Tive a grande alegria De entregar para a igreja 55 novos sacerdotes Enquanto fui formador No seminário De Belo Horizonte E ali trabalhei Com outras coisas Como coordenador De pastoral Professor no seminário Professor na universidade E no final de semana Era parco Em alguma paróquia Do interior Que eu precisasse E daí por diante A etapa final De trabalho no seminário E eu fui para Começar uma comunidade Dos diáconos Do último ano De teologia Numa paróquia Depois o finalzinho Aí fui trabalhar Com os adolescentes No seminário menor Da arquidiocese De Belo Horizonte Quando em 1989 Fui transferido Para uma paróquia Do interior Foi uma circunstância Muito interessante Porque o bispo Me chamou e disse Olha Você conhece Muitos padres Me deu uma ideia De um padre Para ir para a paróquia De Bom Fim E a paróquia De Varjo Alegre Eram duas paróquias Muito pobres Muito simples E eu disse Ideia eu não tenho não Mas se o senhor quiser Eu vou E o assobispo Me perguntou Mas você tem coragem De dar esse passo Largar tudo aqui Em Belo Horizonte E fui E larguei Fiquei ali Digo isso Que eu tinha No coração O desejo De ser paroco De aldeia Até o resto Da minha vida Parco de interior Dois anos e meio Depois No dia 27 de março Era uma quarta-feira santa Chega Eu estava com 40 anos Estava para fazer 41 Chega uma carta Do anúncio apostólico Com poucas palavras O santo padre João Paulo II O nomeou Bispo Auxiliar De Brasília Podem imaginar O meu susto Porque eu achava Que para ser bispo Tinha que Ter mais idade Quem sabe Mais juízo E assim Eu me apresentei Ao meu assobispo E dei a minha Resposta logo A vontade Do santo padre E assim Eu fui ordenado Bispo No dia 6 De julho Do ano De 1991 E fui para Brasília Eu tinha recebido A carta De nomeação No dia 27 de março Vivia em Brasília Cinco anos Anos muito felizes Exatamente No dia 27 de março De 1996 Eu fui nomeado A se bispo De Palmas No Tocantins Tinha 46 anos Mais uma vez Muito novo Eu fui chamado Para alguma tarefa E ali fiquei 14 anos Como assobispo De Palmas Dia 8 de dezembro De 2009 Eu rezando Na minha capela E Eis a escrava Do senhor Faça-se em mim Segundo a tua palavra Eu fiz um ato De disponibilidade Nas mãos de Deus Saí para celebrar Uma missa Quando voltei O telefone toca Era um anúncio apostólico Me dizendo Você é o novo Assobispo de Belém 30 de dezembro De 2009 Eu Fui nomeado Assobispo de Belém 25 de março De 2010 Tomei posse Aqui nesta Querida Arquidiocese Vim aqui Para dar a minha vida E devo dizer A todos Me acompanham Agora O como sou feliz Em ser bispo E em ser bispo Em Belém Nessa nossa Querida Igreja de Belém Comemoramos 400 anos No início da evangelização Damos de presente A cidade de Belém E a todos os municípios Da arquidiocese A realização Do 17º Congresso Eucarístico Nacional A grande festa Dos meus 25 anos De bispo É exatamente A celebração Do Congresso Eucarístico Nacional Deus seja louvado E que nós possamos Viver juntos As graças Que Ele mesmo Nos concede Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Desde o dia primeiro Muitas pessoas Saem de férias Movimentação Na rodoviária No aeroporto Nos portos Muitas pessoas Vão fazer O seu tempo De férias Aqui em Belém Muitas das atividades Realizadas Inclusive em nossas paróquias Diminuem Durante esse período Porque as pessoas Começam a ter O seu justo Tempo de repouso De férias De diversão E eu pensei Como gosto de fazer Nesses períodos De férias Em fazer Um alerta A todos vocês Primeiro Não se tira Férias Da fé Pensem por exemplo Falo da nossa Arquidiocese Roteiro Ou Em Mosqueiro Onde estão Praias Casas de veraneio Onde tantas pessoas Passam esse período Eu quero observar Com vocês Que as igrejas Não ficam fechadas Se vocês Observam em nosso Jornal Todas as semanas Nós publicamos Os horários Das missas Dominicais Ou no sábado À tarde À noite Ou no domingo A participação Na santa missa De Deus Não se tira Férias Segunda coisa As férias São feitas Para nós Termos um Adequado Repouso Adequado Descanso As férias Não são Um período De vícios Quantos São os Acidentes A polícia Previne Muito Controla As nossas Estradas E é bom Que seja assim Que se controle Mesmo Que as pessoas Sejam verificadas Para se manterem Na posição Adequada Para serem Prudentes Para não Usarem Bebidas Ou drogas Saírem Dirigindo Drogas Você deveria Usar Nunca É bom Que as pessoas Tenham Muita Atenção Neste Ponto Terceiro Ponto Que é muito Positivo Desfrutem As suas Famílias Valorizem A família Durante Esse tempo De férias Que ninguém Viva as férias De uma Forma Que você Corre Corre Para lá Para cá Mas não Valoriza Esses laços Bonitos Que Deus Criou entre Nós Com as Nossas Famílias Aproveite Sim as férias Mas procura Procura O tempo Se estiver Separado Se Um dos casais Se quiser Manter Cártido E poder Comungar É possível Muito obrigado Irmã Samara Pela sua Pergunta Aproveito 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 Para mandar Um abraço As irmãs Legionárias Deus As abençoe Santifique Cada vez Mais a vida De vocês Vocês Fazem parte Do tesouro Da nossa Arquidiocese Porque a vida Consagrada De vocês Nasceu E se desenvolve Em primeiro lugar Aqui em nossa Arquidiocese De Belém O catecismo Da igreja Ensina que Existem Circunstâncias Em que a pessoa Ou o casal Por problemas De um lado Ou de outro Não consegue Mais conviver Cada um Tem que fazer Uma bela revisão Da própria vida Quando os dois Não conseguem Conviver Mas não estão Fora da igreja Não estão Afastados Da igreja O que impediria A pessoa De participar Plenamente Da sagrada Comunhão É quando a pessoa Tivesse Um segundo Compromisso Sem o sacramento Do matrimônio Quando a pessoa Começasse a conviver Com uma pessoa Uma outra Pessoa Maritalmente Aí é claro Dificultaria A participação Desta pessoa Na sagrada Comunhão Mas vamos pensar Um casal Que Não tem O sacramento São famílias Que nós chamaríamos Incompletas Porque falta O sacramento Mas essas pessoas Estão excluídas Da vida da igreja Não Já São João Paulo II Na familiares Com sócio Dizia Que essas pessoas Devem participar Daquilo que lhes é Possível na igreja Devem educar Os seus filhos Na igreja Agora voltando A sua pergunta Irmã Samara As pessoas Que Se separaram Mas estão Vivendo Não com uma outra União Mas castamente Essas pessoas Podem Perfeitamente Receber a sagrada Comunhão Os casais Que Não podem receber O sacramento Do matrimônio Não estão excluídos Da vida da igreja Devem participar Daquilo que lhes É possível Próxima pergunta É de Valdenira Da comunidade Sementes do Verbo Tenho uma pequena dúvida Em termos de Que a palavra de Deus Ela tem Na nossa igreja católica Ela tem todos os livros E na igreja Dos nossos irmãos Protestantes Eles tiraram Seis Da Bíblia Eu queria saber Se Isso É certo Como é que o senhor Vê isso E também Esclarecer Essa minha dúvida Em termos De se tirar Se não se pode Tirar nenhuma vírgula Como é que a igreja católica Pode ver isso Como eu Católica Posso ver Valdenira São precisamente Sete livros Que foram escritos Num período posterior Foram escritos Em língua grega E que A maior parte Das igrejas Evangélicas Ou protestantes Não considera Como livros Com todo o peso O valor De inspiração Então Eles não consideram Esses livros Ainda que Algumas edições De caráter Ecumênico Incluam também Esses sete livros Que não estão Nas Bíblias Protestantes Mas tudo Que está Na Bíblia Protestante Está também Na igreja católica Imagine a Quantidade De livros Que serve Para a gente Ter Experiência De comunhão De partilha De respeito De valorização Com as outras Pessoas que são De igrejas Diferentes Nós temos O privilégio De ter A Bíblia No seu conjunto Completo Por circunstâncias Históricas Eles não acolhem Alguns livros Mas nós Os respeitamos E queremos Bem a eles E queremos Valorizar O fato De nós Temos Preciosidades Por exemplo Como o livro Da sabedoria Ou outros textos Da sagrada escritura Que são De imensa Importância Para a santificação Do povo De Deus Quando se fala Assim Não pode tirar Nenhuma vírgula É verdade Mas Se a gente Pode valorizar A grande Quantidade Que nós temos Em comum Vamos valorizar E vamos respeitar As outras pessoas Próxima pergunta É de Vanda Célia Que frequenta A igreja das Messias O representante Do Papa Que está vindo De Manaus Eu gostaria De saber Se nós Que vamos Participar Do congresso Aqui em Belém A gente vai ter Oportunidade De conversar Com ele Ter uma proximidade Com ele Essa é uma vontade Minha Como participante Do congresso Vanda Muito obrigado Pela sua pergunta O representante Do Papa Não vem De Manaus O representante Do Papa É o Cardeal Dom Cláudio Umes Assibispo Emérito De São Paulo E prefeito Emérito Da congregação Para o clero No Vaticano E ele Estará Conosco Durante todo O congresso Eucarístico Eu só Digo uma coisa Nesses dias Eu mandei Para ele O programa Completo De todas As atividades Que ele Deverá Fazer Durante aqueles Dias Do congresso Tenho a certeza De que Pelo menos Nós o deixaremos Bem cansado No sentido Positivo Mas ele vem Com toda Disposição E como Representante Do Santo Padre O Papa Francisco Para este Nosso congresso Eucarístico Nacional Então Nós Nós o acolheremos Não posso Lhe garantir Que ele Terá tempo Por causa Do excesso De atividades Eu sugiro a você Que participe Das celebrações Porque no estádio Imagine As celebrações No estádio As quatro Grandes Celebrações Certamente Ele estará Mais distante No entanto Ele celebrará Na catedral Na quarta-feira As dez e meia Ele celebrará Também na catedral Na sexta-feira E Então estará presente Em vários eventos E espero Que haja a possibilidade De pelo menos Cumprimentá-lo Posso dizer-lhe Que ele tem Toda a disposição No coração Agora É só a questão Do tempo E da organização Da movimentação Do representante Do Santo Padre Em nosso congresso Eucarístico Nacional Última pergunta De hoje De William Borges Da comunidade Sementes do Verbo Gostaria de saber Da parte do Domberto Qual é a expectativa Dele Para o congresso Eucarístico Nacional Nesse ano De 2017 William Minha expectativa É que Tudo aquilo Que tem sido Feito nesses anos Para preparar O congresso Eucarístico Nacional Produza os frutos Necessários As cruzes Têm aparecido Elas não faltam Desejo A grande presença Do povo de Deus Espero Que todos Possam aproveitar Bem O congresso Eucarístico Será feito Por nós E nós acolhemos As pessoas Que vêm de fora Mas a grande Presença É do povo Da Arquidiocese De Belém Das nossas paróquias Presença Oração Canto Envolvimento Nas procissões Em tudo aquilo Que vai acontecer No congresso Eucarístico Nacional E é claro Eu desejo Muitos frutos Espirituais Do congresso Eucarístico Para todos nós Desça sobre todos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Amém